O meu nome é Samuel E daí? Vai tocar um teclado? Vou Tu tá completando quantos aninhos hoje, meu? Nove anos Nove aninhos? E vai tocar o que pra nós aí no teclado? Parabéns Então vai lá, filho Um Feliz Páscoa para os ouvintes da Rádio Visão Um Feliz Páscoa para meu avô e minha avó que estão lá na praia de Quintão Um abraço a todos O Samuel J.P. Rossi Um Feliz Páscoa para meu avô e minha avó que estão lá na praia de Quintão